As notícias de hoje vão ser repletas de coisas assustadoras. Dá pra dizer que é um dos vídeos com as histórias mais sombrias contadas aqui no canal. Vou falar sobre os momentos de horror que o Dreamcatcher passou em um cemitério, vou dar alguns detalhes da terrível stalker do Taehyung, e o mais pesado de tudo, atualizaremos o caso da Mina, contando tudo o que está acontecendo com ela. Mas antes de falarmos sobre todos esses assuntos, já que vamos falar de Dreamcatcher, eu quero mencionar o retorno das meninas, já que muitos de vocês pediram pra falar sobre. O grupo voltou com o mini álbum Summer Holiday com a faixa título Because, e como de costume está magnífico. Eu sou até suspeito pra falar do grupo, porque o conceito sombrio delas é o meu favorito, o vocal delas não tem defeito, e eu gostaria muito que quem ainda não viu desse uma olhada nessa música delas. Pra mim, o grupo é um dos melhores do K-pop atual, ele é único. E também porque elas nunca ganharam prêmio em uma música, o que eu acho um absurdo. Então vão lá, entrem pro fandom, vamos fazer o Dreamcatcher crescer ainda mais. Como não lembrar do icônico FX, não é? Pois é, eu acho que todo mundo desse canal sabe do colossal potencial desperdiçado que esse grupo tinha. Não me entendam mal, ele continua sendo um dos mais icônicos do K-pop, mas com a proporção que as membros tomaram individualmente, se usadas melhor, não tem como negar que elas poderiam levar o FX pras alturas. Isso não tem como negar. Principalmente porque a música do grupo era cheia de um tom independente, era muito interessante de se ver. Mas infelizmente, o grupo não tá mais ativo, e as membros tão tocando suas próprias carreiras. E isso nos leva a Victoria, que tem sido alvo de muitas matérias por conta de um post em suas redes sociais. Ela postou uma foto cortando um bolo. Tudo muito normal, algo que todo mundo faz. Porém, o que chamou a atenção foi que ela estava beijando uma amiga. Tem gente dizendo que esse beijo tá muito longe de ser algo apenas amigável, já que estamos falando de FX, um grupo com membros extremamente imprevisíveis. Mas a Victoria explicou a situação. Diz que era o aniversário de sua amiga, e que a beijou pra comemorar. Ao meu ver, as pessoas não tem nada a ver com o que ela faz ou deixa de fazer. Vai ver, esse jeito de comemorar pode até ser algo normal entre a Victoria e suas amigas. Ela só não compartilha nas redes sociais. Mas a real é que isso não impediu das pessoas começarem a criar suposições. Dizendo que a Victoria é uma membro da comunidade LGBT, e que tá promovendo isso em suas redes sociais. Agora, como eu disse no início do vídeo, o Dreamcatcher é conhecido por seus conceitos de terror detalhados. Elas conseguem trazer esse gênero pro K-pop como nenhum outro grupo faz. É como se elas realmente soubessem o que é sentir na pele um clima de terror. Porque elas conseguem passar isso direitinho pra música. O clima que elas conseguem criar é absurdo. E, aparentemente, suspeitas estavam corretas. Porque as meninas já passaram por muitas situações estranhas. Pra terror, elas têm propriedade pra falar. Recentemente, elas compartilharam uma história de arrepiar os cabelos envolvendo um de seus MVs. O Dreamcatcher foi ao official request da SPS e foram perguntadas se algo assustador já havia acontecido com elas. A Gayon, então, falou sobre a gravação pra música Good Night. Ela foi lançada em 2017 e foi a faixa título do segundo mini-álbum do grupo, chamado Fall Asleep in the Mirror. Gayon disse que elas decidiram firmar a Good Night no cemitério, pra dar mais peso ao MV. E eu nem preciso dizer que, nesse momento, o clima mudou totalmente no programa. A Shion acrescentou que o momento aconteceu quando ela tava filmando uma cena correndo com a Yu-Yi-Oh na floresta. Tivemos que correr pro cemitério de mãos dadas. Filmamos por cerca de 20 minutos e decidimos verificar. Mas, estranhamente, não havia nada gravado. A câmera estava vazia. Contou ela. Realmente, o Dreamcatcher é um grupo assustador até mesmo na hora de filmar uma MV. E eu acho que dá pra dizer que o grupo é um grupo sombrio em todos os aspectos. Porque até histórias de terror o grupo já vivenciou. E falando em histórias de terror, precisamos falar do Nantayon. Mas a real é que nem eu sei por onde começar, galera. Ele recentemente postou um print em seu Instagram, expondo uma mensagem que um stalker enviou pra um de suas amigas. No print, essa pessoa diz que tá namorando ele há três anos e pede pra essa amiga parar de se encontrar com ele. A real é que a garota acredita cegamente que tá em um relacionamento com o Taeyong. E fica claro quanto ela tá alucinada em uma parte em que ela diz que o Taeyong ia surtar se a visse se encontrando com outro cara. E que, por isso, ela não gostaria de ver alguém tocando ele. Após essa mensagem, o cantor também compartilhou uma foto da perseguidora com o rosto borrado e pediu pra que a mesma pare com toda essa paranoia e vá procurar um tratamento urgente. Ou ele vai revelar a identidade dela. Eu nem sei se dá pra culpar essa atitude dele, porque ele disse ter precisado de mudar de casa só por causa da garota. A paranoia que você tem pode ser melhorada se você consultar um médico e receber tratamento. Eu nem te conheço, até me mudei por sua causa. É muito triste ver como Stalkers e Sasaeng sempre são um problema na indústria do entretenimento, né? E ninguém faz nada pra impedir isso. Nós pedimos pra que as medidas eficazes sejam tomadas pra garantir a segurança dos idols. Porque esses tipos de fãs não tem limites. É algo assustador. E as notícias terríveis não param. Porque agora eu quero falar da Mina. Porque, cara, a quantidade de coisas que tem saído sobre o caso dela é algo absurdo. O mais chocante é que mesmo com tudo o que ela contou, os coreanos, em boa parte deles, nunca chegaram a acreditar nela. Nem mesmo um pouco. E fica difícil pra Mina porque é ela contra um grupo inteiro. E foi justamente esses comentários maldosos que fizeram a Mina, mais uma vez, tentar tirar a própria vida no dia 29 de julho. Inicialmente, foi relatado que ela foi encontrada inconsciente em sua casa por uma conhecida depois de não conseguir ligar pra ela. É importante dizer que, um dia antes, a cantora publicou uma longa carta em seu perfil do Instagram onde falou sobre a morte de seu pai, os motivos que a levaram a sair do AOA, além de falar sobre a polêmica entre ela e a de mim mais uma vez. E ela terminou sua carta assim. Quero agradecer as pessoas que me apoiam e que me querem bem e também me desculpar por quebrar a promessa que fez de não entrar mais no Instagram. Muitas pessoas estão preocupadas com a Mina. E a real é que, independente de acreditarem nela ou não, acho que o fato da pessoa querer sair desse mundo não deve passar despercebido ou considerado um meio de chamar a atenção. Ter coragem pra tirar a própria vida é o fim do poço, sabe? Ela realmente precisa de uma pausa de tudo. Não só do Instagram, mas de tudo. Esperamos que ela melhore e que, dessa vez, seja de verdade mesmo. Mas e vocês? O que vocês acharam dos casos, das histórias de horror que eu contei aqui pra vocês hoje? O que vocês acharam da Stalker do Taehyung? Vocês sabiam da história de horror do Dreamcatcher no cemitério? O que vocês têm a dizer sobre a situação da Mina? Dela tentar, mais uma vez, tirar a própria vida? Comenta aqui. Eu quero muito saber. Você já tentou desenhar algum idol de K-pop e não conseguiu passar nada pro papel? Já ficou com aquela sensação de que o desenho era tudo, menos o que você queria desenhar? Eu sei como é isso aí. Mas e se eu te dissesse que você pode fazer um de mim tão realista como esse? E melhor, mesmo sem ter o dom pra coisa? No método fanart, você vai aprender a como sair do zero e desenhar qualquer idol de K-pop. Já pensou em você conseguir fazer o de mim e mostrar pro mundo todo? Se você sempre quis desenhar, se é o seu sonho, não perde a sua oportunidade. É o primeiro link na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, se o vídeo foi da hora pra você, se você ficou sabendo de muitas coisas que você não sabia, deixa o seu joinha pro YouTube impulsionar ele e mostrar pra mais pessoas. Pra mais pessoas ficarem atualizadas de tudo que tá acontecendo no K-pop. E se vocês querem mais vídeos de notícias de atualizações semanais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você sempre ser avisado assim que sair vídeos novos. É assim que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no K-pop. Muito obrigado pela atenção, parceirinhas, e até a próxima.